Ainda não se sabe quando será retomado o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, que foi interrompido porque o ministro Cássio Nunes pediu vista do processo, ou seja, pediu um tempo para analisar. O placar até o momento é de dois votos contra e dois votos a favor. Lembrando que esses dois votos contra são de 2018, dos ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia, que vão aguardar o voto do ministro Nunes Marques para se pronunciarem. E com as novas e graves revelações, ambos ainda podem mudar o voto. O presidente da segunda turma do STF, Gilmar Mendes, e o ministro Ricardo Lewandowski votaram pela parcialidade de Moro. Qual é o peso jurídico e político desse processo parado desde 2018, que volta à pauta num dos momentos mais delicados da história do país? Veja na reportagem de Girana Rodrigues. A deliberação do ministro Edson Fachin de anular todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ou ex-presidente Lula na Operação Lava Jato, e a decisão sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no STF, são coisas distintas e têm consequências diferentes. O advogado Fernando Hideo explica que, se fosse um jogo de futebol, o julgamento de Fachin determinaria apenas que o jogo aconteceu no campo errado, enquanto a suspeição determinaria se o juiz é ladrão. Os efeitos, os impactos do processo são menores. A jurisprudência do STF diz que, quando o processo sai de Curitiba e vai para o Distrito Federal, alguns atos poderiam, inclusive, ser aproveitados. A fase instrutória, a fase das provas, por exemplo, poderia ser aproveitada. Por outro lado, no julgamento de ontem, no ABC da suspeição, a gente discute diretamente o papel que o juiz desempenhou no caso concreto. Ou seja, a gente diz se o juiz é ou não ladrão, se ele agiu de forma correta ou se ele agiu para prejudicar um dos times. Aí, então, nesse caso, quando o juiz é declarado suspeito, os efeitos são maiores. O processo é inteiro nulo. Para o cientista político da Escola de Humanidades, Paulo Nicoli, em um momento de alto desemprego, crise econômica e recorde de mortes na pandemia, a decisão de Edson Fachin faz Lula ressurgir como liderança e pode interferir nas eleições de 2022. Isso resgata a memória do passado, ou seja, de um chefe de Estado que foi, de fato, um estadista que conseguiu retirar milhares de pessoas da pobreza, quando, na verdade, agora a gente vê uma antítese do período Lula. Que antítese é essa? Antítese é que hoje temos mais desempregados, pessoas que haviam saído da linha da miséria hoje estão retornando, pessoas que no período Lula e Dilma compraram imóveis, tinham um nível de consumo razoável, podia se alimentar adequadamente, podia escolher exatamente o que poderia consumir, comprar dos supermercados, enfim, o cenário hoje é outro. Se a suspeição de Moro for reconhecida pelo STF, o ex-juiz e ex-ministro pode ser condenado a pagar as custas do processo. A decisão também abriria possibilidade para que ele respondesse por outros crimes em processos criminais e administrativos. Ele, além de parcial, agiu concretamente com interesses pessoais para prejudicar pessoas, manipulando a violência do processo penal de modo arbitrário, para perseguir inimigos e não julgar réus. Por isso, ele não deve responder apenas pela suspeição, pela perda da imparcialidade, ele deve responder pelas infrações disciplinares, éticas e criminais que cometeu. O Sérgio Moro pode cair numa verdadeira desgraça em termos de opinião pública. Ele que foi tido como super-herói, foi tido como um caçador de corruptos. Caso haja esse processo de desmoralização, primeiro iniciado no STF, a tendência é que as esquerdas utilizem exatamente esse álibi, ou seja, mostrar que, de fato, o Sérgio Moro fez uma verdadeira molecagem jurídica, uma cloroquina jurídica, a gente tem chamado dessa forma. Os especialistas acreditam que para que avanços ocorram em processos como o de Lula, seria importante ter critérios para pedidos de vista, que atrasam o julgamento. Outro ponto seria rever a lei da ficha limpa e a institucionalidade de se barrar candidaturas com decisões ainda sujeitas a alterações. Porque quem vai reparar o dano a alguém que ficou dois anos preso e depois um homem pega um argumento que já tinha sido alegado desde o início e anula essa condenação, anula essa prisão, torna inquestionavelmente ilegal essa prisão. Quem vai reparar o dano para a democracia brasileira, para a própria soberania nacional de ter uma candidatura, a candidatura favorita é impedida por uma decisão que foi alterada depois. Então, acho que essa é a reflexão que fica. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.